Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cada vez mais as coisas vão se conectando e a gente enxerga que possivelmente sim o Oscar Ruiz vai ser o novo contratado do esporte em algum momento desse ano. Se vai ser agora no início do ano, se vai ser no meio da temporada, não sei. Mas as coisas vão se conectando aí com as informações que a gente consegue levantar. Aí tinha um ponto que eu não tinha me atentado para isso e que pode ser um trunfo muito grande para o Oscar Ruiz ser contratado pelo esporte. O que é que acontece? Ontem à noite o técnico Gustavo Florentin jantou com o Regis Marques. Quem é o Regis Marques, Felipe Luna, que você está falando? Regis Marques é o empresário do Gustavo Florentin. É o empresário que agencia a carreira do Gustavo Florentin, que fez a negociação, que inclusive é empresário também do Voivoda, que é o técnico do Fortaleza. E ele estava aqui em Recife e ele teve um jantar com o Gustavo Florentin. Só que um ponto que eu não sabia, eu fiquei sabendo hoje, é o seguinte. Esse empresário, ele também é empresário do Oscar Ruiz, assim como a grande maioria dos paraguaios que estão vindo jogar no Brasil. Ou seja, o que facilitaria essa ponte entre o esporte e o Oscar Ruiz. As informações que a gente tem é que o Oscar Ruiz não quer continuar mais no Bahia. Isso é um fato, até porque ele não está conseguindo aflorar o seu melhor futebol no Bahia. Foi uma contratação que infelizmente não deu certo no Bahia. E o próprio Guto Ferreira, que é o técnico do Bahia, ele basicamente não conta com esse jogador. Só para você entender, quando ele chegou o ano passado no Bahia, para tentar livrar o Bahia do rebaixamento, acabou que ele escanteou o Oscar Ruiz. Ele não colocou o Oscar Ruiz para jogar. Ele sequer relacionava o Oscar Ruiz para as partidas, o que deixou o Oscar Ruiz bastante chateado. O que deixou o empresário do Oscar Ruiz bastante chateado. Porém, o Bahia fez um alto aporte nesse jogador. Foi um investimento um pouco alto, alguns milhões de reais, e o Bahia gastou na contratação desse jogador. Então, o Bahia, ele não quer liberar esse jogador sem uma compensação financeira. Porém, o mercado não está para peixe, não está para que o Bahia consiga fazer essa negociação. E o jogador vem ficando escanteado dentro do Bahia. O Guto até falou que no início dessa temporada agora do Campeonato Baiano, vai dar oportunidades para o Oscar Ruiz, mas que vai depender dele. Se der certo, ele vai dar outras oportunidades ao Oscar Ruiz. É meio que falando que não quer contar com o jogador. Essa é que é a verdade. Quando o Guto falou isso, o próprio Oscar Ruiz colocou um memezinho no seu Instagram, como se estivesse rindo, achando engraçado o que o técnico falou. Justamente na hora que ele falou, ele colocou isso e depois ele apagou. Ou seja, fazendo referência indireta ao Guto Ferreira, o técnico do Bahia. Então, o que é que acontece? Talvez, e aí é uma teoria, agora entra no campo de teoria, talvez esse jantar ontem, talvez essa conversa do técnico Gustavo Florentin com o seu empresário ontem, além de ser um encontro de amigos, também possa ser para estar conversando aí sobre a vinda do Oscar Ruiz. O que é que impede hoje o Oscar Ruiz de vir para o esporte? É o alto salário. Esse jogador recebe o que se fala extraoficial, R$ 200 mil por mês. Então, não um jogador que tem futebol para receber isso aqui no Brasil e ele meio que não queria abrir mão desse valor. Porém, o mercado está fechando. Então, possivelmente, esse jogador vai abrir mão desse valor. Senão, ele não vai conseguir ser emprestado pelo Bahia. O Bahia está insatisfeito com esse jogador lá, já não vai utilizar, está deixando muito claro isso, que não vai utilizar o jogador. Então, talvez essa ponte entre o Gustavo Florentin e o seu empresário, que também é empresário do Oscar Ruiz, esteja facilitando essa vinda do Oscar Ruiz para o esporte. Então, eu queria deixar esse detalhe para vocês aqui, porque é um detalhe que eu não me atentei para isso. Eu não sabia que eram os mesmos empresários. Então, o que me faz ainda ter uma tese maior de que esse jogador, possivelmente, se ele não chegar agora no início da temporada, ele vai chegar para jogar a segunda divisão. Isso é um fato. Esse jogador está muito próximo de vir para o esporte. A não ser que realmente o esporte feche o quinto gringo. Então, se ele fechar o quinto gringo, que possivelmente pode ser o Ivan Morales, talvez complique a vinda do Oscar Ruiz, porque o esporte não vai querer ter seis jogadores e só poder relacionar cinco. Porque para uma partida de futebol, o esporte só pode relacionar cinco jogadores estrangeiros. Ele pode contratar dois times se ele quiser, mas só pode relacionar cinco jogadores. Então, não sei se o esporte vai querer todo jogo abrir mão de um desses jogadores. Mas vamos aguardar esse ano dos próximos capítulos. Esse detalhe, ele é importante. Pode fazer diferença nessa negociação entre o esporte e o Oscar Ruiz. Mas eu quero ver tua opinião mais uma vez, cara. Você queria a vinda do Oscar Ruiz? Eu tenho uma opinião um pouco distinta ali. Fica em cima do muro. Talvez se ele não vier, eu acho que também não vai fazer tanta falta. Mas se vier, pode ser um jogador interessante que jogou com o Florentino. Mas eu quero ver tua opinião. Você acha que vale a pena contratar o Oscar Ruiz? Comenta aqui. Você acha que também não vale a pena? Comenta aqui também. Quero ouvir a tua opinião. E é claro, cara. Assim que sair qualquer informação, qualquer detalhe, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.